O que é isso? Hora do centro das minhas capitais, né? Estão sempre nas minhas capitais. Principalmente em São Paulo. Pra melhorar a vida. Eles mudaram o momento, né? Acabam, não deixa eu ver ideia. Será que não é fora lá, né? Não, é que as caras que eles estão comprando. Ah, né? Porque as caras que eles estão comprando, 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 né? E aí, óleo, a caras que eles estão comprando, né? Não, não era nada lá. Ela teve uma batalha. Não era capaz de fazer uma batalha. E aí, tem que ter uma distância em cima. Não. Não. Não, não. 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 Pode parecer textura mais... Cheque de fundo, mais... Cheque de fundo, mais... Cheque de fundo, mais... Com o que tem... Cheque de fundo, caráter, E tem necessidades específicas, E tem uma coisa mais intimista Que é o nosso, A gente tem tudo, Que o pôr, Que é melhor que o pôr... A gente vai ficar bem, A gente vai ficar bem, Daí, tá bond now... Nada aí... Nada aí... Deixa eu ver onde você v regional Tá vendo, naices da praça Tá com certeza, Aqui daqui... Cámara da cimbra, Em torno incluir as ócyclosseões O metrô em vinagre, Veio aí através da idade O brilho da costa Mudou aqui primeiro... É, 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 agora tá, 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 tá Tchau, tchau 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 Tchau